Olá, jovens! Bem-vindos a mais uma Octofeira do Comunismo Brasileiro. Tio está aqui com vocês, pessoas da Twitch. Dê oi pras pessoinha linda do YouTube. Fala oi, YouTube. Oi, idosos. Vocês do YouTube são idosos como eu. O jovem está lá na Twitch. Manguinha de fora, ouvindo K-pop, fazendo assim com a mãozinha, sendo poggers. É isso que o jovem faz. Nós, boomers, estamos aqui no YouTube. Então, é isso. O povo usa o termo gerontes, às vezes eu prefiro o termo arcontes. Porque nós é véio, tá? Então, para você que está aqui no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Seja sempre muito bem-viado ao nosso canal. E hoje nós temos um delicioso alface. Nham, 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 nham. Alfáceros. Eu vou reagir aqui à participação dos meninos no Fro. Ah, Fih, você viu que os meninos foram no Fro? Foi de Nels? Foi Slay? Foi Valdives? Foram os meninos tudo no Fro. Doide demais. Tá? Os meninos foram no Fro. E agora nós vamos ver... É F-Style! Nós vamos ver o que que os meninos fizeram no Fro. Para isso eu peguei dois cortes. Se isso aqui demorar demais, vai ser um corte só. Se não, nós vamos fazer dois flortes. Dois flortes. Cortes do Flo florte. Comunistas sendo sinceros com o Igor. Eu gostei das ênfases, né? Comunistas! O Roncalha, gente, nem comunista... É, o Roncalha se denomina comunista? Não, pelo que eu sei, o Roncalha é um keynesiano, progressista e tal. Mas eu nunca vi o Roncalha falando, sou comunista. Nunca vi isso na vida. Nunca vi isso na vida. Né? Mas tem que colocar grandão, garrafal. Comunistas! São sinceros com o Igor! Eu também não entendo por que que Igor está em letra maiúscula, mas sei lá, né? Semiótica é minha paixão. Com certeza tem sentido, gente. Se o Flo está fazendo, o SEO disso deve ser maravilhoso. Sabe? Eu agora vou começar a meter caps louco, maluco no meio das coisas. Tá? Por quê? Porque se o Flo está fazendo isso, o SEO desse bagulho deve ser bom. Né? Se eu colocar som, João, seu burro, né? Ai, dá zero pra ele. Que burro. Fato, é o seguinte, a minha gramática e a sua, a gente se entende. Agora, o André na gramática dele fala a mesma coisa que a gente. Ou seja, isso que o André está colocando pra gente, qual que é a solução pra isso? Ele admite a historicidade da propriedade privada. O que que é isso? Amigo, vocês... Olha só, estão chamando alguém na chincha aqui, né? Porque quando ele vira e fala, o André na gramática dele, a gente na nossa gramática, Ele está falando assim, o André, que está ali com a cabecinha de fora do armário, assim, ó. Oi, gente, posso sair? Né? Como é que ainda não abraçou a bandeira? Não saiu correndo na rua, gritando, saiu os Nerushimi? Quando o vizinho corno começou a ver da Atena, ele não gritou, viva a melhor Coreia, porra! Tá ali! Tá ali! Isso aí, ele está admitindo, admitindo no íntimo dele, de que a solução para o futuro do país é o socialismo, né? E isso não é nenhuma coisa... Não, ao contrário. Porque o socialismo é o seguinte, o socialismo, ele nada mais é... O socialismo, ele não é o reino da Sessão de Jeová. O socialismo é o reino dos céus. Bicho! Cara, eu amo o Elias, cara. Eu gosto demais do Elias. E olha que eu e o Elias discordamos em milhões de coisas, cara. Milhões de coisas. Tá? Mas o Elias é muito bom comunicador, cara. E o Elias é ótimo pra esse tipo de coisa, velho. Como o Elias é bom, velho. Né? E o Elias ainda tem uma outra coisa, que a maioria de nós não tem, que é um puta currículo pica, velho. Puta currículo pica, cara. Sabe por quê? Porque aí, né? O povo tava falando do Camus e do Bourdieu a 80 km por hora. Eu vou ser obrigado a chamar o Bourdieu na conversa. Né? O Elias tem poder simbólico, cara. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com a materialidade da prática. O Elias é possuidor de poder simbólico. Sabe por quê? Porque o Elias já leu mais sobre liberalismo do que os liberais que estão pululando a mídia. O Elias é um homem com doutorado, com milhões de publicação, com milhões de livro pica, o caralho a quatro. Então o Elias tem poder simbólico. Sabe? Porque os caras falam assim, ah, mas fulano só tem graduação, ciclano só tem mestrado, beltrano não terminou o doutorado. O Elias não. O Elias tem o currículozão pica. E este homem, gente, sofreu por anos dando aula das cadeiras mais liberais. Tá? Mais liberais. É apenas um passo a mais na evolução da espécie humana. Só isso. Eu acho que é uma... Isso é coisa pra caralho. Eu tenho a percepção que acho que vai por um outro caminho. O Gaiofato deu um unlock na skin de baixinho da Kaiser? Eu não tinha visto o Bigofato não, cara. O Gaiofato... O Gaiofato... O Gaiofato... O Gaiofato vai falar... O Gaiofato vai falar... O Gaiofato vai falar... O Gaiofato... O Super Mariofato também, cara. Muito bom. Pensar que essa construção é um direcionamento pra um novo mundo é com um processo de inversão de prioridade sobre o que é uma prioridade. Sabe? Porque... Pô, aí nesse sentido eu sou socialista também. Porque... É... Deixa eu contar um segredo pra vocês. Mas... Quando a gente tira o nome, a pecha, a letra escarlate, e começa a conversar só das ideias, só não é, meu irmão, quem tá lá no topão. Só não é quem tá lá no topo. Você entende isso? Que quando a gente fala da ideologia, a gente tá falando disso. Por quê? Porque o nome carrega uma pecha. Né? É o totem e o tabu. Nossa, eu vou ser vitoriana e freidiana agora. Olha que triste. Né? Mas só não é, meu irmão, quem tá com o chicotinho na mão. É você. E desculpa, muitas vezes quem tá com o chicote na mão, tá ali pela ideologia. Só não é quem é o dono do chicote, né? Normar. Normar. Tudo isso é normar. É, você tá se descobrindo. Porque eu acho que assim, é... Por exemplo, né? Pra pensar, por exemplo, na questão... Humberto Matos, veja o que o nosso André falou aqui, viu? Antes de se tuitar. Por exemplo. Querido amigo Humberto Matos. A gente é pensar, por exemplo, né? Como é que foram... Foi desenvolvida as revoluções socialistas. Deixa eu interromper o Gaiofato. Você jovem que habita na região da vetusta Novo Hamburgo, no interior do Rio Grande do Sul. Eu estarei na sua cidade. Tchú, tchú, o carro do João está passando na sua cidade, tá? Eu e o camarada Humberto estaremos na sua cidade no dia 20 e muitos desse mês, dando uma palestra aí. Então, se vocês quiserem ver o tio ao vivo e quiserem ver também o camarada Humberto ao vivo, nós estaremos na sua cidade. Tchú, tchú, o carro do João está passando na sua rua. Nesses locais em que a gente tem um setor da burguesia que... Eu não diria nem que eles foram incapazes, mas eu acho que eles só mantiveram a lógica de como aqueles países estavam inseridos dentro da dinâmica geopolítica global. Que, no caso da China, era ser um país de terceiro mundo e que, portanto, servia aos interesses econômicos e mercantis da Inglaterra, sobretudo. No caso da China, eu vou ser ainda mais específico, era ser uma semicolônia, tá? Era ser uma semicolônia, né? A nomenclatura de terceiro mundo, ela vem a posteriori de toda a exploração chinesa. A exploração chinesa começa no período colonial e continua no período pós-colonial, com muitas aspas e asteriscos aqui. E como é o próprio caso da Rússia, que, entre fevereiro e outubro de 1917, vai ter a governança do Kerensky e que vai manter a Rússia dentro da Primeira Guerra Mundial, que era a grande pauta que os bolcheviques eram contrários, e que vai fazer essa mobilização. Então, no caso, eu acho que existe uma necessidade de revisitação desses processos para entender que as burguesias nacionais, desses países do chamado Terceiro Mundo, são burguesias que estão inseridas dentro da dinâmica do sistema capitalista global. E, para elas, o sistema funciona muito bem daquela forma específica. Para elas, o sistema funciona desde que eles sejam burocraticamente rentiers e atravessadores. Por exemplo, o próprio processo de... Para dar um exemplo, no caso do Brasil, o próprio exemplo desenvolvimentista do Getúlio Vargas, é um processo... A Revolução de 1930 é um processo que é assumido por determinados setores da burguesia brasileira, porque o Brasil era um dos locais em que existia uma expectativa de se ter uma revolução aos modos do que se aconteceu na União Soviética. Corretíssimo. Naquele período. Tanto que o governador de Minas, em 1930, Antônio... Acho que era Antônio de Andrada, vira e fala, façamos a revolução antes que o povo a faça. Corretíssimo. Corretíssimo. Tanto que não é à toa o anticomunismo virulento do Vargas. O Vargas não é à toa que ele vai ser abraçado. Um dos grandes motivos de se abraçar o Vargas, leia-se, o status quo, abraçar o Vargas, é o seu anticomunismo virulento. Porque existe essa compreensão que a dinâmica dos mercados mundiais está se alterando e as burguesias precisam se adaptar a essas realidades para que elas possam continuar inseridas dentro desse ciclo. Aproveitar para fazer o plugue de um livro de um grande amigo meu aqui, João Cláudio Platênico e Pitilo. Um dos maiores historiadores que nós temos vivos no Brasil hoje. Está com o livro dele recém lançado sobre o assunto. Que eu tive o prazer de fazer um mundo em vermelho com ele. Então se você for no meu canal e você procurar o último O Mundo em Vermelho, sou eu e o João conversando sobre isso. A partir do quê? A partir do mestrado do João, que foi sobre isso, só com documentação original e documentação inédita que está toda colacionada no livro dele. Puta livro, puta livro. Pitilo é foda. Dessas classes estarem dialogando o tempo todo nessa perspectiva. Por isso que os processos do terceiro mundo, das revoluções, foram todos processos de guerra. Todos processos de revolução popular. E de mesmo... Guerra, tiro. Guerra com tiro. Não, guerra de balão. Uns enchi o balão com xixi. Uns enchi o balão com água. Uns mandava a grande magia espermearmos no balão. Porra, cara. Tiro. Tipo, a gente precisa, às vezes, lembrar que esse processo não foi um processo que chegou o Lenin lá e falou, molecada, bora, tá? Não, não é isso. Porque é um processo que enfrenta várias questões, enfrenta vários problemas. E no caso, acho que com exceção da Rússia, que era uma certa particularidade ali no circuito europeu, China, Vietnã, Coreia, Cuba, tudo isso são, ao mesmo tempo, também processos de revolução nacional. De você realmente criar ali um processo de libertação e de independência. Uma luta anticolonial. Por isso que, no caso do Brasil, por exemplo, que se posiciona dentro dessa dinâmica terceiro mundista, porque é esse lugar que ele ocupa. Lugar de exportador de bens de baixo valor agregado. Porque é isso que a elite econômica brasileira, as oligarquias brasileiras estão legadas a fazer, dentro desse sistema mundo, é o que eles vão preservar. Então, eu tenho muito problema e muita desconfiança em depositar nesses grupos esse papel. Porque eu acho que eles não vão cumprir esse papel, porque eles não têm interesse em cumprir esse papel. Ele está falando da burguesia nacional e do problema em se depositar na burguesia nacional a ideia de condução da revolução. Sabe quem fala muito sobre isso? O jovem aqui, ó. Esse homem bonito aqui, ó. Tá? Camarada Mau. Camarada Mau. Camarada Mau fala muito disso. Por que o Camarada Mau nos fala? Ele fala uma coisa muito similar a que um outro homem lindo e maravilhoso chamado Amilcar Cabral vai falar depois. Ele vai falar desse caráter de dubiedade dos setores da burguesia nacional que podem aderir à revolução. Primeira coisa, quem comanda a revolução, meu amigo, não é a burguesia. Não é a burguesia. Quem comanda a revolução somos nós. Quem comanda a revolução é nós. É a aliança do proletariado com o campesinato. Somos nós quem comandemos a revolução. Agora, estes setores, eles se colocam numa encruzilhada histórica. O Amilcar Cabral, ele inclusive vai além e ele forja um termo que eu acho muito interessante que é a ideia do suicídio de classe. Que essa classe tem que suicidar enquanto classe para si para atuar juntamente com o proletariado e o campesinato. Enfim. Tem um livro bibliográfico de Amilcar Cabral. Cara, o melhor livro que você tem do Cabral, para você ler o Cabral, ele infelizmente é publicado em Cabo Verde. Que é este aqui. Ai, como é pesado. A pilha de livros do tio. O tio tem que malhar mais. São estes dois volumes aqui, ó. Obras escolhidas de Amilcar Cabral, que é da fundação Amilcar Cabral, porém publicado em Praia, capital do Cabo Verde. Em português, a gente tem excelentes livros sobre o Amilcar Cabral, tanto na expressão popular como na lutas anticapital. tá? Então, recomendo. Calma aí. Catapaz Bucabo. Catapaz Bucabo. Faz sentido. Porque não cabe a eles fazer isso. Mas deixa eu te perguntar. A gente já estava comentando sobre as revoluções, guerra, tiro, caralho. Como é bonita essa camisa da Sata, né? Do Gaiofato, cara. Que camisa bonita, cara. Que camisa bonita, cara. Suponho que não é isso que você está propondo numa eventual revolução aqui no Brasil. Dá pra fazer isso de forma intelectual apenas? O que a história evidencia pra gente é que como a gente está falando de classes que são antagônicas... Mas dá pra fazer esse omelete deixando todas as cascas do ovo intacta? A panela guardada embaixo da pia e sem abrir o óleo? Dá pra fazer isso por meio de abraçamentos? Dá pra fazer isso sem fazer isso? A vontade popular, que é aquilo que os comunistas defendem que seja construído, enfrenta a resistência. Da mesma forma como enfrentou a resistência na Revolução Francesa. Da mesma forma como se enfrentou a resistência no processo da Comuna de Paris. Como é que estamos em 2023? Então, mas ainda assim... O ano mudou. Não precisamos mais disso. Não tem como fazer isso sem fazer isso em momento nenhum. E fazendo isso apenas por petições no Avaz? Não. Não dá. Se a gente deixar o fogão desligado, não esquentar o óleo, e se preferencialmente a galinha puder nem pôr o ovo, dá pra fazer esse omelete? Esse processo de resistência, ele ainda existe. Veja, por exemplo, o que foi o caso da própria Bolívia. Vamos falar da Bolívia de 2019, que você tem a eleição do MAS, que era o partido ali do Evo Morales, daquele... de uma linha do progressismo, né? Uma... A gente não é uma proposta revolucionária, que não é uma proposta de ruptura com a ordem institucional. O Evo Morales toma um golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos, porque ele... E o Elon Musk? E o Elon Musk? Vamos lembrar do corno do Elon Musk aqui. Vamos lembrar do corno do Elon Musk aqui. Já tava se babando todo pelo lítio, né? Ele ia nacionalizar as minas de lítio, porque ele ia tornar o... Obrigado, Apolo! Ele ia colocar esse Estado participativo nessas negociações. E toma golpe de Estado. Veja o caso do Brasil, 2016. Pô, a Dilma nesse processo, ela não era, durante a governança, nenhuma comunista, nem nada disso. Nunca se propôs a isso. Toma golpe de Estado. Pensa num... Quando você falou 11 de... Eu falo 11 de setembro, o que você lembra? 11 de setembro? Torre Gêmeos. Pois é. Chile! Chile! Tch-tch-tch! Lê, lê, lê! Em 1973, os Estados Unidos, junto com o Pinochet, explodem o congresso chileno pra tirar o Allende de lá. E o Allende, que é... Que foi um cara que você falou... Até é um gancho interessante, porque é o maior exemplo da tentativa de construção de socialismo pela via democrática. O Allende tinha o apoio dos sindicatos, dos trabalhadores, dos camponeses, de todo mundo. Perdeu a rua. Jovens, Fidel... Eu conto isso toda vez, sabe por quê? Porque velho se repete, gente. Vocês estão conversando com o velho. Velho se repete. Velho se repete. Tá? É assim que funciona. Fidel vai visitar o Chile. Fidel passa um mês no Chile. O pessoal achava que o Fidel não ia sair mais nunca. O pessoal achava que o Fidel tava ali pra conduzir a Revolução Chilena já. O pessoal tava com o cu na mão. E aí o Fidel tava andando pelas ruas, vendo e tal, e falando, porra, direita tá se organizando, direita tá indo pras ruas, nós estamos perdendo as ruas. Allende, ganha quem tem as ruas, meu bem. Se perder as ruas, perde tudo. Aí o Allende falou assim, não, 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 não. Fica tranquilo. Deixa vomingo. Toca pro pai. Eu tenho um general aqui, novo. General novo. Dentro do exército, que me aconselha. O cara é top. Chama Pinochetes. Tá? Resta a história. Só que aí você tem, tem até um documentário muito bom sobre isso, que chama Batalha do Chile. Tá no canal da UJC, da União da Juventude Comunista, no YouTube. Só procurar lá, é dividido em três partes. E é um documentário fantástico, assim, porque ele fala de todo esse processo acompanhando o golpe. E aí, você tem um governo de caráter democrático popular, você tem falas do Allende defendendo abertamente o socialismo, você tem a participação de vários partidos nesse processo, e o Pinochet, com o auxílio da maior máquina de terrorismo que existe, que é o governo dos Estados Unidos, vai lá, aplica um golpe de Estado e é, inclusive, o laboratório neoliberal que... Paulo Guedes e os Chicago Boys. Chicago Boys. Sabe o Hayek? Sabe aquele corno? Sabe aquele monstro chamado Hayek? Ele dá uma declaração em 1980 sobre o Pinochet falando que ele prefere uma ditadura com liberdade econômica do que um governo democrático sem liberdade. É lógico que esse filha da puta prefere. Não é ele que está sofrendo na mão da ditadura. Victor Yara assassinado com 14 tiros na face dentro do estádio que virou um campo de morte. Quem tiver a oportunidade de ler a biografia do Yara que está disponível pela expressão popular é espetacular. Transformou o Chile no que ele é hoje. Que é um país que não existe previdência pública, que não existe saúde pública e que gerou... E aí, de novo, Os maiores índices de pobreza na terceira idade. O tio tem um vídeo sobre isso. O tio tem um vídeo sobre o neoliberalismo no Chile e o que aconteceu. Vai no canal do tio se você quiser mais informação sobre esse assunto e olha lá. Os velhos tem duas opções lá. Você sabe quanto que é, em média, o salário da aposentadoria de um velho lá hoje? 40% do salário mínimo. Ou compra comida ou compra remédio. Não dá pra comprar os dois, não. Tá? Não dá pra comprar os dois, não. E aí, meu irmão, ele tem a opção ou ele se mata ou ele comete um crime pra ter saúde. Olha que beleza. Tá? Parabéns, neoliberalismo. É, de ter casos de idosos que se suicidam porque não tem como pagar pra poder viver. Porque a Previdência não consegue descobrir. Desculpa, Gustavo. Laboratório neoliberal de Chicago Boys que, inclusive, Paulo Guedes vai trabalhar lá. Eu vou só fazer um parênteses. O dom de Apolo continua funcionando. Peço desculpas. Porque eu não deveria estar rindo. É que a ironia histórica é muito forte. Eles têm um Banco Central independente. E o Banco Central conseguiu manter a taxa de juros muito baixa, controlar a inflação e essa taxa de juros que remunera a Previdência Privada. Então, hoje, os caras são pobres porque o Banco Central foi excelente em controlar a inflação e manter a meta bem baixinha. E é isso que a gente quer copiar. Entendeu? Interessante. O Roncalha é muito bom, né, cara? O Roncalha é muito bom, cara. Baita economia. Então, todas essas perspectivas... a gente tem Previdência Pública, mas tem essas limitações. Por enquanto, né? Porque a ideia é que já não tivéssemos, né? Por enquanto. E a gente compreende isso, que a gente luta pelo cumprimento da vontade popular. Claro. Não, a questão é... Esse claro no final foi do Igor ou foi do Elias? que eu acho que esse claro no final, inclusive, foi do Igor, hein? Fiquei... Fiquei na dúvida aqui se esse claro no final foi do Igor ou foi do Elias. Gente, react de comunista é muito fácil, né? Passa rápido, né? Tem que comentar pouco, né? Dá pra fazer dois, né? Que delícia. Cheguei agora, desculpa. Oi, amor. Nós estamos reagindo à participação dos meninos no flow. Eu peguei dois cortes. O primeiro corte agora terminou, tá? E agora nós vamos pro segundo corte. É isso que eu ia rir. Foi super rápido. Foi. Oito minutos e transformei uma hora. Eu saí, voltei e resolvi tudo que eu precisava. Não, mas foi super rápido mesmo, amor. Normalmente, os oito minutos do tio demora mais. Eu fiquei meia hora respondendo pergunta. Então, tecnicamente, eu transformei oito minutos em meia hora. Né? Então, assim... Boa tarde a todos. Oi. Dá oi pro pessoal do YouTube. Você tá no YouTube agora também. Desculpa, gente. Oi. Não, você dá oi. Você vai aparecer no vídeo. Eu não vou cortar isso, não. Não, você aparece no vídeo. Você dá oi pros meninos. Oi, YouTube. Aí, tá vendo? Oi, galera. Deixa eu ficar devagar. Jovens, vamos continuar esse react aqui agora com o corte. Qual a verdade sobre o sistema? Eles colocam, tá vendo? Essa letra garrafal no meio. Eu tenho certeza que isso é SEO. Tá? Isso aqui é pra posicionar dentro do algoritmo, alguma coisa assim. Os caras fazem isso em todos. Eu vou... O Rafa vai estudar isso. Os caras é... É o Flow. O podcast gigante. Eles fazem isso. Então, provavelmente, tem um sentido aí, tá? É... É pra chamar a atenção. Verdade. Claro. Opa. A gente entrou na questão da Terra, aí eu já concluo aqui. Desculpa, gente. Eu vou voltar aqui, porque eu comecei sem volume. Mas deixa eu só concluir. Não, mas eu não perdi nada. Pra que eu voltei? Aí eu já concluo aqui. A internet, ela não é uma criação, uma providência divina. Ela foi criada pelo exército norte-americano. Arpanet. Tá? Arpanet. Exclusive. Exclusive. é um prano que vem desde lá do final da década de 50. Com dinheiro do contribuinte norte-americano que desenvolveu, né? Levou a NASA, levou ao exército, nesse caso, as forças armadas a desenvolver um sistema de comunicação interno a eles. E aí depois, isso se tornou o espaço virtual que hoje a gente tenta ocupar. Aí a gente ocupou. Quando eu digo a gente, né? A humanidade. As grandes corporações. Não entrou. Aí o pessoal agora que começou a ganhar dinheiro com cripto, começou a ver a nova tecnologia, falou o quê? Vamos criar outro? Agora é o multiverso. E aí vem o problema. Como é que você ocupa um espaço virtual que o custo de reprodução dele é zero? É zero. Você aperta um botão, você cria um NFT. Você aperta Ctrl-C, Ctrl-V, você cria outro NFT. Eu sei que a expressão é meio cringe, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Parece uma programação, na verdade. Obrigado, Roncalha. Nós que somos homens de meia-idade temos que usar expressões de jovem. Tá? Nós temos que tomar pra nós frases como cringe, como poggers, como nogggers. Na era, tá balançando a cabeça, João, não sei o que nada disso significa. Exatamente, amor. Nós temos que saber, amor. Nós temos que chegar vestido, segurando skate, falando hello, fellow kids, senão os jovens não se aceitam. Como é que você demarca a propriedade e a autenticidade disso? É, também não deve ser tão simples assim, mas eu não sou... Não é simples. É simples assim. Pô, mas também não deve ser tão simples assim. Não, não, não. É. É ridículo assim. Todo dia sai, Igor, de casa, um otário e um vendedor de NFT. Quando eles se encontram, está vendido NFT. Não é complicado. Porque é programação. Você copia a linha de código, muda alguma coisa e gera algo diferente. Obviamente, para a gente fazer, seria custoso, porque a gente não é especializado. Mas se você pega uma pessoa que é da área, ela faz isso com tranquilidade. O Bitcoin é uma maneira de você conseguir gerar autenticidade num bem ativo no espaço virtual. O Bitcoin é quente. O Bitcoin é uma tentativa de criar propriedade privada num espaço público em tese em que você teria recursos ilimitados. Não apenas isso, como usando uma cadeia produtiva mais idiota possível. Tá? Mais idiota possível. Sabe? Quando a gente fala que os malucos começaram a comprar espaço vazio no Alasca pra não gastar tanto com refrigeração, porque você está desperdiçando um rio de energia pra botar as placas torando pra criar vários nada. Tá? É isso. Sem o Bitcoin, a capacidade de autenticação... Aí depois veio Ethereum e várias outras criptos, você não conseguiria fazer o processo de identificação e autenticação. não é a única ferramenta, mas ela certamente acaba servindo a esse propósito. Então nota, a gente está falando... O Shikon tá diferente hoje, não tá, gente? O Shikon tá diferente hoje. Essencialmente, de vários bens públicos. Como é que alguém chega e diz é meu. Então você tem que criar algum código aí pra estabelecer a propriedade disso. E o Marx, eu adoro ler o Marx... Ele historicamente diz o quê? Isso aqui foi feito na força. Você chega lá, coloca, né? Contrata uns capangas, fecha o negócio e fala a partir de agora vocês não entram mais. Por quê? Por que eu tô falando? É a lei dos cercamentos. Por quê? Porque eu tenho o monopólio da violência do meu lado. É a lei dos cercamentos moderna, contemporânea, odierna. Por quê? Porque tem o monopólio da violência do nosso lado. Do nosso lado no sentido do lado deles, né? Não do nosso. E aí você vai tendo um processo de expulsão das pessoas de terras públicas e isso tudo tem registro histórico. Não tô inventando nada. Terra era pública. Inclusive, gente, se tem uma coisa que a galera do nosso campo não faz é inventar as paradas. Esta é a primeira e grande diferença. A gente não estuda vendo musical. A gente não aprendeu vendo uma série da HBO no Netflix. Né? Nós trabalhamos com fontes primárias e secundárias e as fontes secundárias são fontes alicerçadas nas fontes primárias. Olha que loucura. Você já parou pra pensar no que chamam a Inglaterra e, ironicamente, chamam os outros países que ela colonizou? Common Wealth. Riqueza comum. Riqueza comum. Só que a riqueza ia toda pra Inglaterra. E nas colônias era só exploração. Na Common Wealth todo mundo é verde. Quem é verde, claro, a Inglaterra fica com dinheiro. Quem é verde, escuro, entra com a segunda parte do Pacto Caracu. E pra não parecer que eu tô forçando a barra, isso aqui é de um autor nada comunista que é o Piketty. Que estudou história e falou, olha, que os historiadores estão falando há décadas que a exploração que ocorre e é natural. A gente pode até analisar outros casos interessantes de exploração. eles são feitos na base da força. Só que aí tem um problema. Você precisa justificar isso. E o direito nasce. Você lê John Locke, ele fala claramente que o direito serve para garantir a propriedade privada. Ai, ai. Por que sorris no caixão, Pachucanes? Né? O homem habla, né, cara? O homem habla, né, cara? Que coisa bela, cara. Porra, que coisa bela, cara. Na revolução francesa, que derrubou o poder monástico, eclesiástico, tem um troço que é sagrado. A propriedade privada. Precisamos abolí-la. É sagrado, eles escrevem sagrado. Ou seja, você não teria, né, o que a gente tem hoje, toda essa discussão, se não tivesse essa demarcação. E a minha provocação é, demarcar coisa pública, não é, vamos dizer, privilégio das terras, não é privilégio das cidades. Já tá chegando no mundo virtual, e afetou você também. Imagina que loucura, se tivesse um rapaz, vamos chamá-lo de Carlinhos, tá? Carlinhos, começando agora, no sentido social, menino tem, tem potencial, tá? Imagina que loucura, se um menino chamado Carlinhos, falasse uma coisa, mais ou menos nas linhas, de que a partir do momento, em que o homem, se torna, uma mercadoria, passa, a ter um processo, de mercadorização, de tudo. E uma vez, finda a mercadorização, do mundo físico, se passa, a mercadorização, do mundo, metafísico, depois da física, do mundo virtual, da ideia, do costume, da propriedade intelectual, que loucura. Imagina só, se alguém, tivesse falado isso, em 1850. Muita gente seguiria ele hoje. É isso, acho que a gente tem, a gente acaba, sendo levado, por uma compreensão, muito, muito superficial, né? Do processo histórico, mesmo porque, não existe um aprofundamento, nesse campo, da gente não conseguir entender, ou ter dificuldade, para compreender, que o capitalismo, não teria se constituído, como um sistema, de produção dominante, se não fosse a ação, do Estado, que monopoliza, dois aspectos, a violência, através do controle, do exército, e o monopólio jurídico, né? Tem um autor, muito bom, que é o Alisson Mascaro, que é um... Eu já ia falar, eu esperei, para eu não, não me antecipar aqui, cara, E como este processo é violento, tá? Weber é verde, verde é bambu, bola na rede, ética protestante no teu cu, tá? O processo é violento, violência pura, pura, desde o começo, tá? O professor da São Francisco, ele vai falar justamente esse ponto, que a gente, não é que a gente vive num Estado democrático de direito, como se o direito, a compreensão do direito, fosse algo universal, abstrato, que sempre esteve aí. Não, esse direito, ele é imposto, de uma determinada forma, por um determinado grupo. E esse Estado não é democrático. Então, a gente vive no Estado democrático, sob o direito, o direito burguês, que é, a propriedade privada ser inviolável, inviolável, entende? Então, só é livre o sujeito que tem propriedade privada. Só que a gente está se referindo à propriedade privada, não como a roupa, tá ligado? Não como a coisa que a gente tem na nossa casa, mas a propriedade privada daqueles sujeitos que são considerados proprietários. Dos meios de produção, né? E o direito, né, indo além, nas teorias do professor Alisson Leandro Mascaro, que ele também não está pegando só dele, ele está pegando de Stuttgart, ele está pegando de Pachucanes, ele está pegando da teoria de derivação do Joaquin Hirsch, né? Entre outros, né, o próprio Autosser vai falar disso também, né, o direito é uma forma sobredeterminada. O que significa? O que significa? Significa que o direito, ele é uma forma que sofre múltiplas influências na sua determinação. A influência infraestrutural do modo de produção, mas também influências superestruturais, tá? O que nós estamos falando com isso? Nós estamos falando com isso que este direito que se cria dentro desse Estado, entre muitas aspas, democrático, porque ele não é democrático. Não é democrático. Nós vivemos sob a égide da ditadura da burguesia, que se escamoteia numa democracia idealista aonde o pobre e o rico tem o exato mesmo direito de morar embaixo de uma ponte. Este direito é fruto da base material dessa sociedade, mas também da superestrutura da sociedade. Você vê que ele muda um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, mas ele se mantém coiso à manutenção do status quo. Imagina que loucura se um cara que chamasse Carlos tivesse um amigo chamado Fredão, tá? Carlos e Fredão decidiram estudar Hegel, né? E fossem fazer uma crítica da filosofia do direito em Hegel. Loucura. Senhores, né? São senhores que têm todo esse controle. Você vai ver a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, que vai falar sobre o aumento de direito à vida, à liberdade e à propriedade. Os cinco, seis primeiros presidentes eram todos escravocratas. Dos seis, cinco eram donos de escravos e um era um grande acionista de uma empresa que vendia escravos. todos eles. Por quê? Porque não é uma dimensão, não é uma liberdade que é abstrata e que vale para todo mundo. Ela vale para algumas pessoas. Quem são essas pessoas? São as pessoas que têm propriedade. O próprio John Locke, que os liberais adoram falar, no segundo tratado sobre o governo civil, ele vai defender abertamente a escravidão. Porque compreende que existem sujeitos que são mais sujeitos do que outros. inclusive as constituições dos Estados Unidos da América quando ainda eram ástrios e colônias, constituição da Virgínia, por exemplo, que o Locke adora, prevê não apenas a escravidão como a servidão de Gleba. O Smith também, Adam Smith também, defende tudo isso. Então o ponto que a gente quer reforçar é que a crítica ao capitalismo não é uma crítica sobre essa base moral, mas porque existe uma força de violência e de repressão para poder garantir que esse sistema possa se perpetuar. Ou será que a pobreza que a gente vê sendo gerada no Brasil ela é um acidente? Ela é um erro de percurso? O encarceramento da juventude negra e trabalhadora nas periferias ela é um erro? Não, não é. Centro do capitalismo Estados Unidos maior população carcerária em termos absolutos e em termos relativos do planeta Terra. É um erro. É o contrário. Ela é o sistema operando do jeitinho que tem que operar. Por quê? Porque você cria todo um ciclo de pobreza infinito você cria justificativas para a criminalidade você não tem espaços de lazer você não tem escola você não tem alimentação tinha a família que entrou para o mapa da fome no Brasil durante a pandemia porque a única refeição que a criança fazia era na merenda escolar. Lembrando também que além disso tudo que o Gael Fato falou você torna a prisão uma mercadoria a liberdade vira uma mercadoria lembra quando eu falei do Carlos e do Fredão né parcerias público-privadas lei que é iniciada por Fernando Henrique e que vai ser levada pelo sistema prisional se eu não me engano no primeiro governo do Lula tá sistema de parceria público-privada no sistema prisional é uma adaptação brasileira do modelo estadunidense e todo lugar do mundo que adota este sistema você tem o aumento da população prisional a partir do momento que ter preso se torna um negócio eu vi isso como estagiário de escola pública às vezes duas era a única forma isso não é um erro isso não é uma questão só que a gente precisa descolar essa ideia de que o Estado ele é malvadão e ele existe acima das relações sociais é o contrário o Estado é um produto das relações sociais o Estado existia antes da burguesia assumir o poder é um Estado dos reis é um Estado monárquico mas você muda essa dimensão do direito das coisas né a burguesia teve que fazer uma revolução em 1848 no século XIX quando você tem a primavera dos povos que você tem um processo acelerado dessa industrialização dos cercamentos né que foi esse processo de o Estado governado pela burguesia por uma nobreza capitalista na Inglaterra chega nas terras comunais camponesas medievais e você imagina era a forma como as pessoas viviam elas estavam acostumadas a essa dinâmica aí o cara chega e fala carapalhe dá é hora de ir embora ah não vou porque eu estou aqui há não sei quanto tempo é vamos só lembrar uma coisa aqui né a Inglaterra para além das suas colônias extra Europa extra muros ela tinha uma colônia intra muros chamada Irlanda tá o que os ingleses fizeram com os irlandeses é aviltante aviltante o primeiro lugar aonde o colonialismo inglês cantou o porrete foi em cima do povo da Irlanda só você vê as fomes vê a pobreza continuada não é à toa que em Manchester nas periferias de Manchester né a maioria desses trabalhadores eram trabalhadores migrantes muitos deles vindos da Escócia muitos deles vindo da Irlanda muitos deles vindo de hoje ao país de Gales por quê? o que que tinha acontecido ali? como que o modelo funcionava ali antes? na garganta e acabou quem que não vai aceitar isso? qual que é a espadada na garganta de 2023? de 2023? ela acontece todo dia com o genocídio da população negra no Brasil ela acontece todo dia você vai por exemplo tomar você tá na rua dado aqui pra vocês Brasil tem dois títulos o país que mais consome pornografia transexual e o país que mais assassina transexuais entende? né no meu caso não né mas quando a gente vai pra ciclos a gente vai pra pessoas que estão na periferia por quantas pessoas a gente não conhece que tomem quadro de graça que tomam esculacho de graça criança que morre com um tiro de fuzil por parte da polícia inclusive hoje hoje eu tava andando tava indo pra fisioterapia eu vou a pé né aí agora eu gosto eu gosto do roncalha por causa disso cara eu me sinto muito presente o amor roncalha vira e fala inclusive hoje eu tava andando indo pra fisioterapia fala se não é dos nossos nossa senhora você não se sente muito representada nossa geração que nem o João não sei o que 81 colocou sabe é isso é representatividade cara representatividade gerôntica eu me sinto muito bem sabe por quê porque há poucos dias atrás eu tava na fisioterapia ontem eu não fui na fisioterapia porque a gente foi levar os meninos no oftalmo terça eu tenho fisioterapia consegui marcar com o Fabi depois eu ponho na agenda é isso tinha uma batida policial aí era um homem negro ele tava num carro de padrão médio pra cima assim mas não era luxuoso aqui no Brasil não tem mais carro popular né você já começa no semiluxo já né o carro popular de 80k né e aí quando eu cheguei perto a polícia já parou e olhou já vem um branco aqui encheu o saco porque nitidamente assim o cara tava de boa não tava fazendo nada tava com toda a documentação em dia só que eles deixaram o cara lá de pé daquele jeito tomando enquadro por muito tempo e ficaram lá aí eles ficaram olhando pra mim se eu ia filmar se eu não sei porque já existe um desenho institucional pra isso e é o que a gente coloca muitas vezes não depende da vontade do policial isso é um desenho institucional ele é jovens começa a ler do processo lá atrás tá lê uns Clóvis Moura aí é bom tá lê uns quatro séculos de latifúndio lê um Alberto Pasquimarães vê vê esse desenho estrutural caminhando na história pra você ver como é que é o rolê tá porque o sistema é bruto o sistema é bruto e o capitalismo não mostra a mesma face em todos os lugares e não mostra a mesma face pra todas as pessoas tá isso não apenas é estrutural do capitalismo como isso é estruturante do capitalismo a pedra de toque do capitalismo é a escravidão a pedra de toque do capitalismo é este vou citar um autor que eu nem gosto muito mas eu este conceito dele é fantástico o devir negro do mundo como diria o Achille Mbembe tá que é transplantar esta ruptura hegeliana do eu igual ou seja você deixa de olhar pro outro e ver um ser humaninho nele pra vários outros tipos de seres humaninhos isso é o colonialismo que depois vai desagar no imperialismo quase que a produção dele como policial é feita dessa maneira eu tô só degustando que a ideia do racismo estrutural passa muito rápido é muito fácil ministro um grande abraço pra ele veio colocar de maneira tão clara verdade tem o livro do Silvio também racismo estrutural é um livro curto bom pra gente bicho acabaram os dois acobou os dois olha que loucura olha que loucura é tão fácil é tão gostoso que acaba rápido né é uma delícia alfacínea tá ai vocês tão tudo pedindo mais um gente o vídeo vai ficar muito grande cara já tem mais de 50 minutos só de vídeo cara deixa eu descansar deixa eu descansar eu tenho que trabalhar hoje eu tenho que trabalhar a noite deixa eu descansar pede pro povo me deixar descansar amor nós vamos descansar gente eu tenho que descansar pai pai tem que trabalhar tem que empacotar livro tem que mandar livro do Cruchefment online vocês tem que instalar você você que está no youtube agora tá o tio tá com com o ed do ópera tá cada ópera que você instala a gente ganha 60 centavos de euro pra cada ópera instalada Rafa vai meter o link do ópera aí embaixo na descrição do vídeo e você vai lá e vai instalar esse ópera vai estralar não é só downloadar não tem que estralar também estrala o ópera estrala o ópera no seu celular rouba o celular do seu avô estrala o ópera no celular do seu avô chega no seu serviço fala que deu um problema nas máquinas que você vai resolver estala no seu serviço inteiro você que é developer você que é hacker faz um bot que fique instalando ópera sem parar com o meu link você pode fazer isso tudo tá pode fazer isso tudo tá então é isso mas instala instala o bagulho jovens beijo no coração de vocês até a próxima e tchau 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 olá tchau jovens mais um dia mais um vídeo do canal e que dia é hoje pode ser terça pode ser quinta pode ser sábado e pode ser um dia qualquer pode ser octofeira não sabemos o que sabemos é que isso é um canal de youtube então o que você faz você liga o sininho e já fica curtido tudo já fica preparado Para os próximos vídeos E esse canal é o fruto do Trisal proibido De quem? Eu, João Minhas redes na tela Seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil Redes de Menino Rafa Pela tela inteira E Dona Nune, melhor capista Melhor artista gráfica Melhor tuto Redes de Dona Nune Então tio sorteia 70 livros por mês Se quer concorrer, seja sócio Aqui, entre no clube de canais E concorra ao seu livro Alternativamente você pode mandar Acima de 5 reais no Pix Tá aqui o endereço do Pix Terminou, mas não terminou Não terminou sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupons Tem cupom para um caralho E tá cheio de cupons Vamos lá Assim disse João Cupom nas ciências revolucionárias Se você quiser entrar O link tá aparecendo aí Mas você fala João, você tem cupom na Boitempo? Tenho Assim disse o João 20% de cupom na Boitempo João, tem cupom na Revolustor? Tem Assim disse o João 20% a partir de dois Posterezes você ganha 20% Mas João, eu queria comprar um livro Do Lavra Palavra Tem também Assim disse o João 15, 15% Nos livros do Lavra Palavra Mas João, eu queria um livro Do Ruptura Editorial Mas tem Fica tranquilo Assim disse o João Só assim disse o João Você ganha 15% lá Ah, mas eu queria fazer um curso Da classe esquerda Fica tranquilo Também temos um cupom Na classe esquerda É assim disse o João Tudo junto 15% Mas João, eu queria na verdade Um livro da Autonomia Literária Eu tenho um cupom de 20 reais Na Autonomia Literária Hashtag Assim disse o João Mas João não é o bastante Eu preciso de mais cupons Eu preciso de um cupom Para eu aprender Mandarim Então fala Xê, xê, Guhan, lau, xê Por quê? Porque lá no Guhan Mandarim A gente tem também Um cupom de 20% De desconto No curso Tá? Assim disse o João 20 Guhan Mandarim Tá o link Aqui embaixo Milhões de cupons Em breve a gente volta Com outro vídeo Assina o canal Liga o sininho Curte Comenta Printa um QR Code Tatua na testa Faz o que você quiser Beijo No teu coração E tchau, tchau O capitalismo falhou Falha E falhará Em cada uma Das sociedades Aonde Tchau Tchau Tchau